Salve rapaziada, Junior Tavares mais uma vez na parada, gravando mais um vídeo, hoje mais um vídeo de JT Pokémon Hoje a gente vai fazer a quest da 100 Ultra Balls, que é VIP, tô com meu parceiro aí Gustavo É bem isso aí, e a quest é aqui na cidade de Violete, então a gente já tá aqui, como vocês tão vendo E a gente vai lá, você tem que ter Fly, tem que ter Pokémon pra cavar buraco também, e partiu, bora Eu vou usar Fly no meu Pokémon aqui, pra subir dinheiro na outra, é nessa parte aqui ó Tem um Lux aqui também, é um Pokémon muito bonito, que eu acho muito massa também pra capturar Não gosto de ficar enfrentando esses Pokémon aqui, mas é chave, tem que enfrentar tudo Vamos lá, descer aqui mesmo Beleza, vocês tem que vir aqui pra dentro Eu já recomendo vocês, tem Pokémon que tem pra abrir buraco, né Cadê tudo, Gustavo? Tá vindo já, boa Aí vai ter aqui, Crobat, uns Coroate, Zubat, Graveler É só Pokémon, aqui dentro vocês tem que ter também Pokémon pra cavar buraco Daí, vamo lá Tenta ignorar eles aí, Gustavo Tô tomando um pau do Dugtrio aqui Gustavo ficou lá atrás, como vocês puderam perceber Eu não me lembro pra onde é que é muito bem, mas eu vou tentar seguir o caminho aqui que tá aberto pra mim Eu não sei o que é Vou passar correndo, então, foda-se Hum, acho que é pra cá, eu não tenho bem certeza Se eu tiver certo, é isso aí Ah, você me deixou sozinho Relaxa, tu consegue, tu consegue, tu consegue Aí vocês vão seguindo o caminho aí, ó Já tá tudo aberto, porque alguém passou aqui e deixou tudo aberto, aqui a portinha Aí vocês atravessam Essa quest aqui é pra level 80 E como eu disse, tem uns Crobatzinho aqui Então, mas isso é de boa também Ou não Beleza? Aí o que vocês tem que fazer? Vocês tem que pegar a Hope e subir aqui em cima Se vir aqui em cima, vai lá aqui Aí, como já apareceu aqui, você já pegou o que você tava lá dentro Aí tem um Lux aqui também, eu gosto de capturar Sempre tô capturando E esse é o final da quest Agora eu vou dar um teleporte O padrão que é safa Mas eu não falei de chegar E o Gustavo ficou lá atrás Então, galera Tá aí a quest da Cintra Balls Tamo junto Valeu Falou Fui Música Música